O que você faz com isso? Também um pouco de sorte, o zagueiro acabou um pouco indecisivo na bola e fiquei um pouco feliz de ter tirado a bola dele depois do gol do Perfeitor. A vitória lá em Manaus contra o Penhanol, hoje vitória contra os líderes do campeonato, que perdeu a liderança hoje para o rival do Esportes, mas uma vitória que dá confiança para o resultado do Jean Guedes, e o Santa Cruz vinha oscilando ali no quarto, quinto lugar, hoje ganha confiança, né? Nós fomos hoje em quatro com um jogo a menos, sendo que esse jogo também é fora de casa, então nós precisamos também trazer o resultado de fora, que é esse que vai nos dar a classificação. É bom a gente ter uma sequência boa, porque traz tranquilidade para nós, confiança também, e traz o torcedor que é importante também. E ter vencido o Salgueiro, nas quantas que foram, a gente não fez um bom primeiro tempo, e mesmo assim tínhamos feito dois gols, então a gente quer que a equipe se evolua e tenha maior regularidade para chegar no momento de decidir, né, que é a classificação, mas a equipe possa estar pronta aí para brigar. O Sandro Manoel, há pouco tempo, na entrevista coletiva aqui, disse que o presidente do Salgueiro tenha dito que o Santa Cruz ia terminar virando freguês do Salgueiro, e que isso serviu de estímulo para vocês aqui no jogo de hoje. se você ouviu esse comentário e se realmente serve de estímulo uma frase dessa. Olha, a gente soube, né, através do diretor do clube, que houve esse comentário do presidente do Salgueiro, mas acho que a nossa motivação, independente de ter vindo esse comentário ou não, é nós procurar vencer os gols, e a gente sabe que a cobrança, ela vai estar sempre em cima dos grandes, e a obrigação nossa era vencer hoje, independente se o presidente do Salgueiro tinha falado isso ou não, porque nós precisamos consolidar a nossa classificação, e a oportunidade que tínhamos era contra o Salgueiro. Então, faz parte também, eu estou vivendo um bom momento, o presidente tem que trazer importância para a equipe dele, ser no qual a gente, nossa equipe aqui hoje estava trabalhando para vencer essa terceira partida, que era importante para a primeira vez, sendo que em duas competências são diferentes, e agora vamos descansar para quarta-feira, a gente tentar consolidar também a nossa classificação na Copa do Brasil. Dutra, hoje a gente teve um jogo de muita marcação, até se o Santa tivesse soltado mais um pouquinho, poderia até ter feito um placar maior. Vocês esperaram muito do Salgueiro, sendo bem resumido na pergunta, o Salgueiro foi abaixo do que vocês esperavam hoje? Não, o Salgueiro jogou um bom primeiro tempo, acho que em alguns momentos da partida, a gente estava até melhor, com maior posto de bola que a gente, então é uma equipe que está aí vivendo um bom momento, nós tivemos dificuldades, encontramos um gol para falar assim, no contra-ataque, o outro com uma bola ali já no final do primeiro tempo, no segundo tempo a gente conseguiu controlar mais a partida, então o Salgueiro não surpreendeu, a gente sabia que ia ser um adversário difícil de jogar, e a prova é que ele está aí, até pouco tempo atrás estava em primeiro, então vai dar muito trabalho para outras equipes. Doutora, o Renatinho, parece que facilita muito o seu trabalho, e você é o dele, né? É uma coisa para o Zé desse dia, é um grande jogador, tanto como ele joga na lateral, na rada, ou no meio de campo, ele sempre contribui, porque é um jogador que sempre quando entra, ele faz diferença. E esse Penharol na quarta-feira? Nós descansávamos, nós tivemos também uma dificuldade muito grande lá no segundo tempo, e temos que trabalhar com seriedade, fazendo nosso futebol aqui dentro de casa, sem surpresa, tentar classificar sem ser um grande surpresa. Aqui ele tentará também se atirar como se atirou dentro de casa, o time do Penharol, ou vocês esperam que ele procure trabalhar no erro de vocês? Olha, eles não tem muita coisa que perder, porque eles vão ter que ganhar do nosso aqui dentro, né? Então, nós temos que ter esse pensamento que nós temos que fazer a nossa classificação, né? Não esperar as coisas vêm acontecer, né? Então, isso tem sido a cobrança nossa, nós temos que entrar no meio dos primeiros jogos já ligados, e concentrado para consolidar a nossa classificação. E esse é o pensamento para a quarta-feira. Doutor, ainda no jogo de hoje, muita gente falou sobre o cansaço da viagem, viagem cansativa aqui no Rio de Manaus. Na tua opinião, o Santos sentiu de alguma forma essa viagem, o cansaço por causa da viagem? Não deu tempo para descansar, né? Quando tem jogo quarta no outro dia e no domingo, é um dia a mais que nós ganhamos, e nós aproveitamos, temos descanso. Então, vamos ver para... Acho que todos os jogadores que estiveram hoje em campo para descansar, para poder suportar os 90 minutos. Ô, Dutra, 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 cada vez que você fizer um gol para o Santa Cruz, vai ser um gol bonito, como o de hoje? E como foi com a tua meta? Não sei, espero que Deus possa me abençoar com outros gols, mas, sendo feio, acho que a bola possa ser boa para comemorar. Dutra, pela primeira vez na temporada, o Santa emenda três jogos e três vitórias seguidas, contando com o jogo do Brasil. Isso é um sinal que o time finalmente está se encontrando? O time está pegando o corpo, está pegando o trodamento, está chegando no ponto que vocês querem? É, o pensamento nosso é que essa sequência realmente, né? Porque traz confiança para todos os jogadores, não só aqueles que estão vindo jogando, como aqueles que estão entrando também, né? Então, o Zé vai ter aí o grupo todo. Acho que hoje não tem ninguém aí no departamento médico. Então, isso é importante. Um momento aí de finalização, de classificação. Então, é bom que a gente cresça nesse momento. Dutra, está treinando muito jogando com a pé na direita? Não, mas, se que pareça, Deus teria me abençoar com a pé na que não acostumaram a chutar, né? Mas, se eu tivesse um melhor aproveitamento no jogo contra o Esporte está com três gols juntos. Tive a oportunidade também.